Se você está pensando em substituir o seu HD por outro, ou trocar o HD por um SSD, que é o mais recomendado, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como fazer todo o processo sem perder nenhum arquivo. Mas antes, se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Também, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos para o vídeo agora. Hoje, eu apresento para você essa ferramenta incrível da PESFAB. Com ela, você consegue migrar qualquer partição com o sistema instalado de maneira rápida e segura para outro HD ou SSD. E o melhor, sem perder nenhum arquivo. Uma ferramenta de migração de sistema segura e profissional. Tem suporte para o Windows 11, 10, 8.1, 8 e 7. Essa ferramenta da PESFAB pode realizar a migração com clique e evitar que você gaste horas para reinstalar o sistema e aplicativos operacionais. Os benefícios da ferramenta é que você não precisa reinstalar o sistema, transfere tudo com segurança ou você pode atualizar para o novo HD ou SSD com mais capacidade. É muito fácil de usar e a interface é muito intuitiva e facilita a migração do sistema em poucos cliques. Se você tem um notebook e quer trocar o seu HD ou SSD por outro, você pode usar o CASE USB. O CASE USB funciona no HD e também no SSD. Para usar a ferramenta, basta acessar o site, fazer o download e instalar no seu PC. Esse programa é pago, mas tem a versão de teste que você pode baixar e testar no seu PC. Se você gostar da ferramenta e quiser adquirir uma licença, basta acessar o site oficial e escolher a melhor opção para você. Com a ferramenta instalada, abro o aplicativo e depois é só seguir o passo a passo. Com o seu novo HD ou SSD inserido no seu computador, basta clicar nesse botão aqui e começar. A ferramenta vai identificar o seu novo dispositivo, agora é só você clicar em iniciar. Aviso bastante importante para você, o seu SSD ou HD precisa estar vazio porque a migração do sistema vai substituir todas as partições e arquivos no disco. Então antes de realizar esse processo, se você tem alguma coisa no seu HD ou SSD, salve os seus arquivos importantes em um local seguro ou então na nuvem. Depois que você salvar os seus arquivos no local seguro, basta clicar em sim e continuar com o processo de migração. Terminando o processo, o seu novo HD ou SSD está pronto para uso. Se for notebook, é só você retirar o HD velho e substituir pelo novo. Agora se for desktop e computador de mesa, basta você configurar a BIOS para iniciar com o novo HD ou SSD. Vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até o próximo vídeo.